Um dia você vai lembrar dos meus beijos E a saudade vai lhe fazer chorar Quando o frio, a solidão penetrar no seu corpo Meus abraços, você vai implorar Quando o vento penetrar em sua janela E o meu perfume me tirar o sono Você vai sentir o quanto é doído Uma vida tirada do abadono Chamará por mim, mas se eu lhe ouvi Não lhe atenderei Pois tanto tempo com você eu chorei E você negou me aliviar Chorada sozinha, não terá minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim todos os encantos Agora é sua vez que também chorar Quando o vento penetrar em sua janela E o meu perfume me tirar o sono Você vai sentir o quanto é doído Uma vida tirada do abadono Chamará por mim, mas se eu lhe ouvi Não lhe atenderei Pois tanto tempo com você eu chorei E você negou me aliviar Chorada sozinha, não terá minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim todos os encantos Agora é sua vez que também chorar E você negou o seu pranto